Eu sou a professora Roberta da cidade de Macaé e hoje eu vim aqui para a gente dar continuidade aos estudos da disciplina de língua portuguesa em relação ao conteúdo que seria para o terceiro bimestre. Bom, a gente já falou da parte de literatura, de arcadismo, a gente já falou da parte de gramática, de morfologia, processo de formação de palavras e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de redação. O que seria essa parte de redação para o terceiro bimestre? Eu tenho certeza que toda vez que o professor te pede uma pesquisa e que você tem a internet à sua mão, a primeira coisa que você faz é digitar no Google e pensar lá no título que o professor solicitou. Muitas vezes você encontra até o trabalho pronto e isso é ruim, porque se a gente não souber aproveitar toda essa facilidade a nosso favor, isso atrapalha muito no nosso processo de estudo. E aí a gente precisa entender onde procurar, como fazer um bom trabalho sem me tornar um representante daquela geração Ctrl-C, Ctrl-V, e copiar e colar. Hoje é tão difícil a gente pedir esses trabalhos na condição de professor, porque de fato a galera vai lá e copia. Mas você já parou para se perguntar em algum momento assim, como que os seus professores faziam os trabalhos? Já parou para perguntar para sua mãe como é que era? Na época dela não tinha internet. E aí, como é que ela fazia todos esses trabalhos da escola? Será que era tão difícil assim como hoje os estudantes julgam e aí buscam essa ideia da internet o tempo todo? Então eu vou ler um trechinho para vocês, que inclusive está na sua apostila autorregulada, depois, quando você tiver acesso à sua apostila, né? Se você quiser fazer essa leitura para complementar o que eu estou te dizendo, aí a gente vai comentar algumas coisas e falar sobre esse gênero textual. Então veja bem, aí eu pergunto para você, quantas vezes você precisou fazer uma pesquisa escolar ou simplesmente para matar uma curiosidade sobre um determinado assunto? E aí, onde você vai? Google, não é? Mas num tempo assim, bem atrás, não é tão atrás assim, né? Porque eu posso dizer até quem foi? Minha geração, né? A gente pesquisava no artigo enciclopédia. Você já ouviu falar enciclopédia? Você sabe que tipo de livro é esse? Hoje em dia, a enciclopédia que você conhece, com certeza, é a Wikipédia, né? Essa que está dentro do seu computador. Mas antes, o que você tinha eram livros impressos com todas essas curiosidades. Então, vamos pensar no seguinte. No início, como eu falei para vocês, a gente estudou o arcadismo, que foi uma estética literária do século XVIII. Bom, nesse mesmo período, foi publicada a enciclopédia, e isso em 1751, na França, marcando assim uma nova etapa na vida cultural, lá da Europa. Bom, era uma obra composta de vários volumes que foram sendo publicados ao longo de 15 anos. E aí, nessa obra, incluíam ensaios e artigos sobre ciência, filosofia, política, literatura, entre outros pontos. E dava ao leitor uma visão panorâmica e atualizada de todos os campos do conhecimento. Bom, observe essa explicação do filósofo, conhecido como Diderot, um dos organizadores da enciclopédia sobre o significado dessa palavra. O objetivo de uma enciclopédia é o de reunir os conhecimentos que estão esparços sobre a superfície da Terra, expor o sistema geral desses conhecimentos a todos os homens e transmitir àqueles que virão depois de nós esse mesmo sistema, pois é preciso que os trabalhos dos homens dos séculos passados não tenham sido inúteis para aqueles dos séculos que ainda estão por vir. Ou seja, qual era o principal objetivo dessa enciclopédia? Fazer com que você conhecesse os feitos, as descobertas, enfim, tudo o que havia acontecido no passado. Mas a gente tem que pautar para o dia de hoje, né? E aí a gente tem que pensar em artigo enciclopédico como um gênero textual, como um gênero discursivo, que vai apresentar de maneira organizada e sistemática, ou seja, um sistema bem organizado, as informações básicas e necessárias para o entendimento de determinado conteúdo do conhecimento humano. A finalidade desse gênero é registrar e difundir, quer dizer, espalhar o conhecimento acumulado por meio de uma obra de referência, nesse caso, a enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa a qualquer momento, se necessário. Veja, né? Já falei sobre isso, mas vale a pena a gente reforçar. Atualmente, os artigos enciclopédicos podem ser encontrados em jornais, revistas, nas próprias enciclopédias, além, é claro, dessa internet, né? Nos sites de buscas e de disseminação de conhecimentos diversos. O mais famoso site enciclopédico, como nós falamos na atualidade, é a Wikipédia. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a Wikipédia, ela é uma enciclopédia livre. Então, assim, qualquer pessoa pode postar qualquer informação. Isso significa que não podemos, assim, afirmar que o conteúdo que vai estar ali é, de fato, o conteúdo correto. Por ser uma enciclopédia livre, qualquer um pode escrever o que quiser. E nem sempre vai ter uma base teórica fundamentada para essa escrita. Então, assim, se você gosta de consultar a Wikipédia, não precisa parar. Mas sempre que você fizer essa consulta, compare com um outro livro, compare com uma própria enciclopédia física, se for possível, se não, um outro site com informações, né? Bom, a gente precisa pensar que tipo de pessoa vai consultar essa enciclopédia. Então, o perfil desses leitores enciclopédicos pode ser definido de duas maneiras. São pessoas que procuram uma informação específica sobre algum ramo do conhecimento humano para realizar um trabalho escolar, uma matéria jornalística, uma pesquisa acadêmica ou curiosos que gostam de ampliar seus conhecimentos. Então, serve tanto para quem quer estudar, quanto para quem só quer matar a curiosidade. Bom, esse artigo enciclopédico é redigido por verbetes que consistem na apresentação de um assunto de uma forma bem sintética, sucinta e bem direta, como os dicionários de língua portuguesa. E a linguagem usada, isso aí é muito importante, é a terceira pessoa do discurso e uma linguagem formal. Então, assim, só uma revisão se você não está lembrando o que é verbete. O verbete é um gênero discursivo que se caracteriza por apresentar exemplos e informações relevantes relativas a um determinado tempo que constitui uma entrada de dicionário ou de enciclopédia ou ainda de um glossário, tá? Bom, e aí, assim, fica a dica para você pesquisar um artigo qualquer enciclopédico e aí você pode usar a internet, fica feliz. Ao invés de você buscar a resposta, busque pelo artigo para que você possa ler. Então, essa é uma dica para você usar todo esse conhecimento de internet, né? Todo esse avanço tecnológico, esse advento a seu favor, tá bom? Então, você pode utilizar essa internet, busque por um artigo que seja de um assunto do seu interesse e aí faça as mesmas perguntas, faça as seguintes perguntas para você. Qual é o objetivo desse texto? Qual é a linguagem utilizada por esse texto? Para que tipo de leitura esse texto está direcionado? E aí você vai estar fazendo uma análise sobre esse texto, tentando aí decodificar algumas informações, compreender, interpretar. Isso é muito importante, tá? Bom, todo texto segue, digamos assim, algumas maneiras para você atingir o seu objetivo principal. E assim, a impessoalidade em alguns textos é um ponto principal para você conseguir ampliar discussão sobre determinado assunto. Mas aí eu faço uma pergunta para você, para você refletir. Você sabe o que faz um texto ser impessoal? Então, veja, agora que nós falamos de um artigo enciclopédico, você deve ter observado que ele é um dos gêneros que devem ser escritos de modo impessoal. Agora, você sabe por quê? Um texto que tem por objetivo transmitir uma informação tem que ser preciso, ou seja, não pode ter dupla interpretação. Nada de ambiguidade, nada disso. Então, veja, dizemos que um texto é impessoal quando há um esforço por parte do autor em se distanciar do assunto, tratando objetivamente os fatos, sem fazer juízos de valor, sem dar a sua opinião, mesmo de forma indireta. A impessoalidade confere maior credibilidade ao texto, como se ele contivesse ali verdades universais que não podem ser discutidas, refutadas. Assim, se desejamos conferir maior impessoalidade e objetividade aos textos, nós não devemos usar expressões como eu acho, na minha opinião, no meu modo de ver, do meu ponto de vista, entre outros. Tá bom, professora? Então, o que eu devo escrever em substituição a essas expressões? E aí, eu vou dizer pra você, pra você usar um modal, né? Como, por exemplo, Convém observar, é bom lembrar, é preciso considerar, não se pode esquecer, é indispensável, é importante. Então, veja, na terceira pessoa pra marcar a impessoalidade, isso é muito importante. Então, veja bem, quando você escreve o texto dissertativo, aquele que você ouve muito falar, mesmo estando no primeiro ano, né, eu tenho que aprender a escrever a dissertação que eu vou usar pro Enem um dia. Que tipo de linguagem você vai usar? Você vai usar a linguagem impessoal. Essa que marca a terceira pessoa. Essa, em que não é bem-vinda, não é? Identificações diretas de opinião, como eu quero, eu acredito, como eu já falei pra vocês. Então, aí, fica a dica pra você pesquisar sobre impessoalidade dos textos, como construir. Eu já te dou uma dica, logo, assim, de início. Você pode pesquisar sobre o que seria modalização do texto. O que é a modalização? Nada mais é do que estruturas, muitas vezes já até prontas, que você pode memorizar, pra que quando você for iniciar o parágrafo do seu texto, você pode utilizar essas expressões, né? Então, eu vou dar outros exemplos, além desses, que eu já falei com vocês. Então, é perceptível, é viável, é entendido. Ou ainda, mostra-se, analisa-se, busca, entende-se. Ou seja, é muito importante esse emprego da terceira pessoa. Porque, muitas vezes, a gente fala de impessoalidade, e aí fica lá na mente. Mas, ah, já entendi, eu não posso usar a primeira pessoa do discurso. Aí, você foca no eu. Mas, você esquece que o nós, que é a primeira pessoa do plural, também marca a primeira pessoa, porque você está se incluindo. E aí, você erra, porque você vai e escreve. Pensamos, acreditamos, queremos, e não é exatamente isso que a gente quer. Então, eu vou ler o trechinho de um texto aqui, pra ficar a reflexão pra vocês. Então, veja. Na década de 60, os nossos alunos utilizavam uniforme. Nessa época, a escola passou por grandes alterações. Novos métodos de ensino foram implantados. Conceitos como consciência crítica e social, criatividade e respeito e valores comunitários tornaram-se vivos na prática da escola. Optou-se também pela não utilização do uniforme. A prática pedagógica da escola tem sido construída ao longo do tempo. Educando-se, educadores são os principais agentes dessa construção. Regras e normas são elaboradas e devem refletir a necessidade do grupo. Ou seja, estar a serviço desse mesmo grupo. A utilização do uniforme deveria proporcionar benefícios significativos à comunidade escolar. Esse foi um texto do Eduardo Roberto Silva, na revista Pais e Tims. Então, vamos observar. Em quase todo texto, o autor trata o tema de forma distanciada. Sua presença é sentida mais diretamente apenas no emprego da expressão nossos alunos. Veja, olha a primeira pessoa aí do plural. No restante do texto, há uma série de mecanismos linguísticos, estruturas linguísticas que tornam a linguagem impessoal. Vou dar só um exemplo para vocês. Nessa época, a escola passou por grandes alterações. Novos métodos de ensino foram implantados. Ele não disse que ele implantou. Viram só? Essa é a prática da impessoalidade. Eu espero que eu tenha te ajudado. Bons estudos. Se cuide. Grande abraço. Até a próxima.